Fala galera que se liga no Travinha Esportes e hoje você vai conhecer a jovem equipe do Vanellos Rugby Club da cidade de Guaíba. Ela vem logo depois da vinheta. Vai! Guaíba é um município localizado do lado de Porto Alegre, com pouco mais de 100 mil habitantes, separada da capital gaúcha pelo rio mais famoso do mundo e que tem o pôr do sol mais bonito do mundo, que é o Rio Guaíba. E é dessa cidade que vem o Vanellos Rugby Club, equipe da escola Santa Rita de Cássia, criada em 5 de agosto de 2016. A equipe foi criada pelo professor da escola de português e literatura, Bernardo Pacheco, que na época treinava o Guaíba Rugby, time tradicional da cidade que disputa atualmente a segunda divisão do campeonato gaúcho de rugby, quando ele decidiu levar a modalidade para dentro da escola. O nome é uma homenagem à ave Quero Quero, muito presente nos campos do Rio Grande do Sul e presente também no campo onde essa galera treina. Ou seja, Vanellos é um nome científico dado à ave Quero Quero. Dois meses após a sua criação, o Vanellos foi convidado a participar em um torneio de tag rugby na cidade de Esteio, onde saiu campeão nas categorias masculino até 11 e 14 anos. Por se tratar de uma equipe escolar, o Vanellos vem treinando o rugby com o tackle há pouco tempo, mas de acordo com a galera, o time está aprendendo e evoluindo rapidinho. E diferentemente de muitas escolas que na hora do recreio joga vôlei, futebol, basquete, handball, lá na escola Santa Rita de Cássia, o esporte favorito da galera é o rugby. E para o final, deixei para contar o significado do escudo do time. Pelo fato do nome da equipe ser uma homenagem à ave Quero Quero, não poderia ser diferente a presença dela no escudo do time. Mas além disso, tem um outro significado no seu escudo que é muito bacana, que é da sigla ASICS. Meu Deus, Tosselos, os caras têm até um baita de um badrozinador? Não tem nada a ver com questão de patrocinador, não. Aliás, se a ASICS quiser patrocinar o Vanellos e o Travinha também, a gente não fica brabo não, pode vir patrocinar. O legal é o significado de ASICS, que significa Anima sana in corpore sano. Como? Anima sana in corpore sano, que traduzindo do latim, fica uma alma san num corpo san, que é justamente o grito de guerra do Vanellos Rugby Club. V2, V3, no almoçando o corpo san, Vanellos, Vanellos, Vanellos! Quer conhecer mais e quem sabe até mesmo ajudar esse projeto da escola Santa Rita de Cássia com o Vanellos Rugby Club? Então procure a equipe pelas redes sociais. E aí, curtiram o vídeo? Então tu já sabe, né? Te inscreve no nosso canal, deixe aquele joinha e também o seu comentário aqui embaixo dizendo o que achou do vídeo. Não se esqueça também de apertar o sininho aqui pra receber notificação de quando saírem novos vídeos aqui no canal. Acompanhe o site Travinha Esportes pelas nossas redes sociais e também acesse o nosso novo portal. Se você tem uma equipe e quer que ela apareça aqui no nosso canal, no quadro Travinha Drops, então mande um e-mail pra contato arroba travinha ponto com ponto BR ou nos envie uma mensagem pelas nossas redes sociais, tá legal? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho